Passa a chamar o item de número 13, processo número 48500-002249-2498. Recurso administrativo interposto pela empresa Arcesio, geração de energia elétrica limitada, em face do despacho 100 de 2012 emitido pela SGH, que não aprovou o projeto básico da PCH Mutum 1 e transferiu para a condição de nativo o registro para a elaboração do projeto básico da referida PCH. O relator diretor Romeu Donizete Rufino informe que há pedido de sustentação oral. Em 15 de julho de 2004, Arcesio, geração de energia elétrica limitada, teve registro ativo para a realização do projeto básico da PCH Mutum 1, devido à divergência de cotas encontradas durante a realização dos estudos, a empresa protocolou, em 20 de janeiro de 2005, pedido de revisão dos estudos de inventário do Corgo Mutum, o qual foi concedido pela SGH. Em 24 de abril de 2008, a SGH aprovou os estudos de inventário hidroelétrico simplificado do Corgo Mutum, no estado de Mato Grosso, apresentados pelas empresas Hacker Industrial Limited e Arcesio. Tais estudos identificaram o aproveitamento da PCH Mutum 1 com 4 megawatts de potência. Em 30 de maio de 2008, a empresa obteve novo registro ativo para a realização do projeto básico da PCH Mutum 1, o qual foi protocolado pela empresa em 21 de janeiro de 2009, junto ao Anel. Em 10 de julho de 2009, os citados estudos foram aceitos. Entretanto, a nota técnica que havia embasado a decisão de aceitar os referidos estudos, embora tenha verificado que os itens do checklist haviam sido contemplados no relatório final, também identificou pendências técnicas associadas. associadas, 1, ao transporte do coordenadas, 2, à determinação da queda bruta, 3, ao levantamento das sessões topo-batimétricas complementares, e 4, ao memorial descritivo. Dessa forma, a SGH determinou que fosse protocolada nova via do projeto básico, aceito até 6 de novembro de 2009, com ajuste nos itens citados. Em 24 de novembro de 2009, considerando a solicitação do agente para a prorrogação do prazo para entrega de complementações, a SGH decidiu revogar o aceite concedido. Em 24 de março de 2010, a Arcesio reapresentou o projeto básico da PCH Mutum 1, o qual foi aceito em 25 de agosto de 2010. Em 21 de fevereiro de 2011, a empresa apresentou a licença ambiental prévia da PCH Mutum 1, válida até 5 de setembro de 2011. Posteriormente, tal licença foi renovada com validade até 23 de outubro de 2014. Em 12 de janeiro de 2012, a SGH verificou que, ao realizar o dimensionamento econômico-energético da usina, o interessado não apresentou os custos de motorização em relação às faixas de potência estudadas, em desacordo com a metodologia do custo-benefício incremental. Também identificou indícios de submotorização, já que a faixa ótima de motorização, estimada pela SGH, encontrou-se entre 4,4 e 4,8 megawatts. Enquanto o projeto apresentado previa a implantação de apenas 4. Dessa forma, a SGH decidiu não aprovar o projeto básico da pequena central hidrelétrica, a PCH Mutum 1, e transferiu para a condição de nativo o registro para a elaboração do projeto básico da referida PCH. Em 25 de janeiro de 2012, a empresa interpôs recursos administrativos em faixa decisão da SGH, requerendo a concessão de prazo legal para a representação dos aspectos econômicos que completam a avaliação do dimensionamento econômico e energético da PCH Mutum. Em 31 de outubro de 2012, a SGH concluiu que a empresa não apresentou fatos novos que justificassem a mudança em seu posicionamento técnico e decidiu manter sua decisão. É o relatório. Informo que a sustentação oral será feita pelo Sr. Clartor Luiz Zonta, sócio da SESI e geração de energia elétrica limitada. Bem, tendo em vista que ele não se encontra presente... Procuradoria. A matéria aqui também é de natureza essencialmente técnica, de análise dos requisitos para o aceite e aprovação do projeto básico, e não foi examinada pela Procuradoria, então aqui fica também prejudicada a nossa análise. Ao analisar o projeto básico da PCH Mutum, a SGH verificou que os estudos energéticos e econômicos apresentados pela SESI relacionavam apenas aspectos incrementais físicos característicos da bacia e do arranjo da usina, faltando a apresentação dos aspectos econômicos que completam a avaliação do dimensionamento da PCH. Em tais estudos, devem ser verificados os benefícios energéticos incrementais em termos de ganho de geração média, cotejados pelo custo correspondente. Conforme a análise da SGH, a ausência da adequada análise custo-benefício incremental torna impossível. Aí menciona a SGH que comprovar a melhor alternativa de localização do eixo da barragem, o dimensionamento energético e arranjo físico, e também a viabilidade econômica, técnica econômica e ambiental do empreendimento. A SGH encontrou ainda indícios de submotorização da usina, assim, considerando que os estudos apresentados não refletem o preconizado nas diretrizes para estudos e projetos de pequenas centrais hidrelétricas, além de não garantirem o dimensionamento econômico e energético ótimo do aproveitamento, essa superintendência decidiu não aprovar o projeto básico da PCH MUT1 e tornou inativo o registro da empresa. Em seu recurso, a recorrente destacou que 1. Há tempos despende grandes valores monetários e anos de trabalho para a realização dos estudos de inventário hidrelétrico do córrego MUT1. Também alega que já possui licença ambiental, que os imóveis atingidos pela área da usina já estão livres e desembaraçados, e alega também que sempre que solicitado, nunca poupou esforço para atender as determinações da ANEL. Assim, entendendo que a falta de algum requisito pode ser superada com a comunicação para que essa seja sanada, solicitou que fosse concedida a possibilidade de representação dos aspectos econômicos que completam a avaliação do dimensionamento econômico e energético da PCH. A Arcesio ponderou ainda que a transferência do projeto para condição de inativo não atende aos preceitos da Resolução Normativa 273-2007, que estabelece, entre outros, que os processos administrativos observarão, a adequação entre meios e fins, vedada à imposição de obrigações, restrições e sanções em medidas superiores àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. A SGH entende, porém, que a questão das complementações de projetos básicos na fase de aprovação encontra-se superada. Nesse sentido, cita, inicialmente, trecho do voto do diretor Edivaldo na reunião da diretoria colegiada, que aprovou a Resolução 343-2008, transcrito a seguir. Então, ela transcreve esse trecho aí do voto do doutor Edivaldo, que eu vou ler. Dada a natureza, então, teria mencionado lá no voto do doutor Edivaldo, que dada a natureza quase paternalista com que desenvolvíamos os trabalhos, o interessado não tinha grandes preocupações em mandar um ótimo projeto, visto que a ANEL, que dispõe de poucos, mas ótimos técnicos, fazia sucessivas reuniões lhe indicando o que deveria fazer para melhorar o projeto. Éramos quase uns orientadores de trabalhos. Se isso aperfeiçoava os projetos no início, em um processo de aprendizado, o que era bom, quando a demanda aumentou, tal forma de trabalho mostrou-se improdutiva e não isonômica, visto que não era possível atender a todos da mesma forma. Isso, então, é o que eles transcreveram lá do voto do doutor Edivaldo. Nesse sentido, cabe destacar que o presente processo encontra-se sob a égide da Resolução Normativa 395-98, historicamente, conforme estetado acima, era a regra geral, a solicitação e a concessão de prazo para a realização de diversas complementações, visando a aprovação do projeto básico de IPCH. Um dos avanços obtidos por meio da publicação da Resolução 343-2008 foi justamente a limitação desse número de complementações. Nesse sentido, essa Resolução, em seu artigo 12, prevê a possibilidade de complementação do projeto básico após o aceite dos seguintes termos. Então, aqui eu transcrevo o artigo 12 da Resolução. Diz lá o parágrafo 4, que serão admitidas eventuais complementações ao projeto básico aceito, as quais deverão ser prestadas pelo interessado, no prazo estabelecido pela VEL, limitado a 90 dias, quando não especificado. Se as complementações de que trata o parágrafo 4 não atenderem ao solicitado, ou no caso do descumprimento de prazos, o projeto básico não será aprovado, com notificação formalizada por meio de despacho, alterando a condição do registro para inativo. Então, isso é o que diz o parágrafo 4 e 5 do artigo 12 da Resolução 343. Então, a decisão da ANEL, à época, com a publicação dessa resolução, não foi eliminar a possibilidade de complementação dos estudos, mas sim de limitar seu número e o prazo para tanto. Deve ser observado também que o texto fala de complementação e não de simples esclarecimentos, facultando a possibilidade de correções no estudo entregue. Em outros termos, o que se buscou foi alcançar os estudos onde se verificou alguma deficiência, mas cuja complementação possa ser realizada em prazo reduzido, possibilitando, assim, a aprovação do projeto e a consequente disponibilização da energia para o país de forma mais célebre. Processos com deficiência expressiva não conseguiriam realizar as complementações necessárias no prazo indicado, e assim acabaria sendo efetivamente inativados. Cabe ressaltar que a evolução apresentada pela Resolução 343.2008, no sentido de limitar a prática de conceder diversas complementações no âmbito da Resolução 395.98, não retirou a discricionariedade da área técnica para solicitar as eventuais complementações apenas quando julgar adequado. Portanto, se historicamente sempre se contemplou a possibilidade de complementação de projetos básicos na fase de aprovação, e se a própria Resolução 343.2008, publicada com o objetivo de aprimorar os procedimentos relacionados à Resolução 395, prevê a possibilidade de complementação após o aceite, não há que se afirmar que essa possibilidade encontra-se superada. Ainda sobre esse ponto, a SGH, em sua análise, cita voto do diretor Julião Coelho, na reunião pública da diretoria do dia 12 de junho de 2012, onde se coloca que, que transcreve também um trecho lá do voto do diretor Julião. Nas hipóteses em que já existe o aceite, não se deve admitir a concessão de prazos para complementação indefinidamente, sob a pena de o eixo ficar bloqueado por tempo indeterminado, o que contraria a necessária celeridade na viabilização da exploração de aproveitamentos energéticos, com ofensa ao princípio da confiabilidade do fornecimento. O que o trecho citado afirma é que a concessão de prazos para complementação não deve ser realizada de forma indefinida. Foi justamente essa compreensão que motivou a redação da Resolução 343, apresentada anteriormente, que estabeleceu que as complementações, quando necessárias, devem se dar de forma definida, uma única vez pelo prazo máximo de 90 dias. Cabe destacar que a Resolução 395, efetivamente, não trata de forma explícita da possibilidade de complementação na fase de análise para fins de aprovação, o que ocorre apenas para a fase de aceite. O tratamento para essa questão envolve a análise dos dispositivos da norma, das disposições da norma, as quais podem conduzir a diferentes interpretações. Entretanto, há extenso histórico no sentido de terem sido admitidas complementações nessa fase, visando a aprovação dos projetos sob a ege dessa resolução, justificando a expectativa do agente pelo provimento de seu recurso. Nesse sentido, cabe citar, por exemplo, o caso da PCH Hacker, ao qual a Arcesio faz referência em seu recurso. No projeto básico dessa PCH, foram identificadas, além de deficiências nos estudos cartográficos e hidrológicos, indícios de submotorização, uma vez que a potência proposta para a usina, de 1,7 MW, encontrava-se abaixo da faixa considerada adequada pelo SGH, considerando o critério da curva de permanência, de 2 MW a 2,2 MW. Tal situação é análoga ao presente processo. Nesse caso, a posição do SGH foi a de solicitar que os estudos energéticos e econômicos fossem representados com base na metodologia clássica do custo-benefício incremental. Após tal complementação, a SGH concluiu que a potência de 1,7 MW está adequada para aquela PCH. Se a decisão houvesse sido a de não aprovar os estudos e inativar o registro do agente, teria sido aberto um novo processo que, após um prazo muito mais longo do que o verificado, chegaria à mesma conclusão de que a usina havia sido corretamente dimensionada. O interesse público para esses casos é mais bem representado pela busca da disponibilização no menor tempo possível e com as melhores técnicas disponíveis do aproveitamento hidroelétrico, contribuindo com a garantia de suprimento e a modicidade tarifária. No presente caso, tal premissa se reflete mais adequadamente na possibilidade de uma complementação por tempo limitado nos termos do que prevê a Resolução 343-2008, do que com o encerramento do processo. A área considera, ainda que, ao conceder prazo para a complementação dos estudos, a empresa estaria se beneficiando da apresentação de um estudo de qualidade inferior, de modo a reservar o trecho para si. Entendo que a realidade do presente caso é diversa. Haja vista que a empresa vem buscando desenvolver esse potencial desde 2004, tendo, inclusive, elaborado o estudo de inventário do Corgo Mutum, após já ter seu registro para a elaboração do projeto básico concedido por deficiência verificada no estudo original. É também a única empresa que manteve seu registro ativo após a concessão do seu aceite em agosto de 2010, não possuindo concorrentes para a exploração desse potencial hidráulico. Além disso, o projeto básico apresentado não mereceu qualquer reparo nas demais disciplinas, como cartografia e hidrologia, sendo que a concessão de um curto prazo para a complementação dos estudos é suficiente para determinar que a PCH Mutum foi, de fato, dimensionada de forma adequada. Assim, considerando, entre outros, o longo e exaustivo histórico de solicitações de complementações realizadas pela SGH para fins de aprovação dos projetos sob a égide da Resolução 395-98, a evolução do tratamento das complementações aprovadas por essa diretoria, ao promulgar a Resolução 343-2008, no sentido de permitir a realização de apenas uma complementação por prazo limitado, também a necessidade de se conferir tratamento isonômico a processos que sejam análogos, concluo que não há impedimento para que a SGH solicite complementações ao projeto básico sob a égide da Resolução 395-98, se assim entender pertinente, e que, no caso específico, deve ser concedido prazo à SESI ou para que protocolo e complementação do projeto básico da PCH Mutum, representando os estudos energéticos e econômicos, com adequada utilização da metodologia de custo-benefício incremental para a determinação da potência a ser instalada, referido ao aproveitamento. Passo, portanto, a decisão. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao recurso de iniciativa interposto pela SESI ou geração de energia elétrica limitada, no sentido de revogar o despacho 100-2012, emitido pela Superintendência de Gestão de Estudos e do Energetico, que não aprovou o projeto básico da pequena central hidrelétrica PCH Mutum 1 e transferiu para a condição de inativo o registro para a elaboração do projeto básico da referida PCH. E também determinar que a SESI ou geração de energia elétrica limitada protocolo em 30 dias os estudos energéticos e econômicos com a adequada utilização da metodologia do custo-benefício incremental para a determinação da potência a ser instalada na PCH Mutum 1 para que a SGH proceda à respectiva análise do projeto básico para fins de aprovação. É o voto. Ok. Discussão? Eu vou fazer uma colocação. Parabenizar o relator aqui pela forma como conduziu os seus argumentos, o seu voto, enfrentando ponto a ponto os pontos processuais. E eu gostaria de resgatar uma afirmação que eu fiz aqui na segunda reunião pública desse ano, que ocorreu em 24 de janeiro, também numa análise de um processo oriundo da SGH, onde fiz a seguinte reflexão, de que a instrução processual, ela não pode ficar alheia à realidade, nem se divorciar do bom senso, devendo a sua interpretação e aplicação a ser realizada com razoabilidade, fazendo-se uso da experiência, atentando-se para a realidade dos fatos e a peculiaridade de cada caso. Eu vejo que essa afirmação que fiz no voto proferido em 24 de janeiro se aplica muito bem ao caso em que o doutor Romeu traz aqui ao colegiado. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De tudo que decidiu, conhecido a provimento dos recursos, interposto pela Arcesio, ou Arcesio, não sei como é que funciona o nome. Arcesio. Geração de energia elétrica, em sentido de revogar o despacho 100 em 2012, emitido pela SGH, que não aprovou o projeto básico da PCH Mutum, e transferiu para a condição de inativo, isso pela elaboração desse projeto básico. determinar que a empresa protocola em 30 dias os estudos energéticos e econômicos com adequada utilização da viatologia de custo-benefício incremental para a determinação da potência instalada no PCH Mutum 1 para que a SGH proceda a respectiva análise do projeto básico para fim de aprovação. a SGH. a SGH. a SGH. a SGH. a SGH. a SGH.